Estou aqui no início, no final da Rua Engrenagem e vou mostrar para você uma situação interessante aqui. Vai ser uma viagem de no máximo dois minutos para você ver como é que está essa via aqui, Rua da Engrenagem. Essa rua já tomou há mais de três anos aqui pedindo para a Prefeitura fazer aqui um paliativo ou, no mínimo, assaltar a rua. Ninguém faz nada. O sistema 156 não regula essa via porque isso é uma área de regularização. E o subprefeito não faz nenhum paliativo. Isso aqui estava assaltado o boletinho. Você está vendo a foto aí do boletinho, não é isso? O fato é, aqui nenhum vereador consegue colocar emenda aqui. Isso aqui é uma obra de pelo menos de dois a três milhões. Nenhum vereador vai se impor para querer fazer essa rua, não dá voto. O fato é, aqui está abandonado pela Prefeitura e pela subprefeitura que não faz nenhum paliativo. Tem uns universos aqui de oito buracos e duas a três crateras. Ih, paz, hein? Ó, isso aqui é uma lombada. É uma lombada que vai vir aqui. Cidadão, entenda de uma vez por todas e resgate o seu poder de indignação. Isso aqui é ato, é fato, é retrato. E aqui é uma área indústria. Olha o buraco aqui, ó. Olha a cratera do lado aqui. Se o carro cair aqui, já é. Aqui é a Rua da Engrenagem e aqui é a Avenida Sapopemba ou Estrada Adutora Rio Claro. Esse vídeo é um ofício. Indigna de cidadão. Viralize esse vídeo. Dê um like nesse vídeo e viralize ele, porque no exito não aguenta mais pedir. O sistema 156 não reconhece. Esse vídeo é um ofício. Oita! E aí E aí